E os modelos de previsão do tempo nesse momento estão já demonstrando quando nós teremos a chegada das instabilidades. Observe que nesse momento, aqui por volta mais ou menos das 18 horas, 17, 18 horas do dia 20, 7 de 2024, sobre o estado do Rio Grande do Sul, a gente começa a observar que temos muitas nuvens, inclusive nuvens essas que já chegaram até aqui na minha região, o litoral de Santa Catarina, mas tomando conta por completo do estado do Rio Grande do Sul. Essas instabilidades que vêm da Argentina nesse momento não são instabilidades de tempestades, não são instabilidades que venham causar algum tempo significativo. Elas têm ali a capacidade de gerar garoa em um ponto ou outro, ou até mesmo manter o céu fechado. É o que isso aqui poderá causar já nas próximas horas. O cenário de instabilidade associado à tempestade não é visível nesse momento. Os modelos de previsão do tempo destacam já o surgimento de uma nova frente fria. Então já temos a data prevista de chegada dessa frente fria. Então a gente consegue observar que passa-se dia 21, dia 22, 23, 24, lá para mais ou menos final do dia 25, aí sim nós teremos já a chegada de uma nova frente fria. Observe que essa frente fria aqui, ela começa a trazer para o sul muitas nuvens, principalmente ali no dia 26. Então teremos esse cenário, onde a gente consegue observar essa montoeira de nuvem por ali, oriundo desse fenômeno, a frente fria, e que nesse momento os modelos de previsão do tempo destacam que essa frente que está para chegar será uma frente do tipo clássica, aquelas que causam temporais isolados. Ou seja, nem mesmo durante a chegada, nem mesmo durante a passagem dessa nova frente fria, nós teremos um grande alerta, a não ser que os modelos mudem muito. Mas a princípio teremos uma frente fria a partir do dia 26, mas que não venha a causar grande severidade, não venha a surgir com grande severidade. Após isso aí nós teremos uma sequência de instabilidades que vão ocorrer entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul e talvez até o Paraná. E aí sim, após essa frente fria, poderemos ter um cenário de chuva mais forte, com alguns temporais podendo surgir, inclusive aqui em Santa Catarina.